Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí ao canal Vitor Hugo. Hoje pessoal, eu gostaria de falar sobre esse scanner automotivo aqui, ó, scanner de injeção eletrônica Bluetooth, tá? O scanner em si é essa pecinha aqui, tá? Aí ele conecta via Bluetooth no telefone e para fazer a leitura dos parâmetros, apagar códigos de falha, a gente usa um aplicativo que é esse aqui, ó, Torque, o nome do aplicativo. Geralmente é loja do Mercado Livre, pessoal, não é minha ideia fazer propaganda do aparelho, é mostrar que funciona porque eu tenho esquifa há anos, tá? E eu usei na ix35, recentemente, no último vídeo que eu postei aí sobre uma falha no bico injetor que ela tinha, e eu usei o scanner para ajudar a fazer o diagnóstico no carro, tá? E funcionou perfeitamente, tá bom? Uma ix35 2015, aí o pessoal me pediu, bá, Vitor, e esse scanner aí funciona? Como é que faz? Qual que é o preço? Que aplicativo usa? Galera, eu olhei no Mercado Livre, isso que custa R$27,00, esse ELM-327 Bluetooth, tá? Eu tenho esquifa há anos já, tá? Eu vou mostrar lá onde liga no carro, que ele é feito para conectar na tomada OBD2, tá? Que acho que é após 97 ou 99, que os carros todos ficou padrão, a tomada de escaneamento da injeção eletrônica através desse OBD2, que é esse tipo de conector aqui, tá? Aí você conecta no OBD2 lá, liga ignição no carro, né? Conecta por Bluetooth o scanner, né? E aí faz a leitura dos parâmetros e os códigos de falha. Eu vou até no vídeo simular um código de falha, eu vou desconectar um bico injetor, para vocês verem, que vai gravar a falha no carro. E depois eu vou reconectar o simbolozinho aqui, ó, do aplicativo. Esse é um telefone antigo que eu tenho aqui, que eu não uso mais como telefone, e eu uso só para usar o aplicativo do scanner, tá? E aí depois eu vou, digamos assim, apagar. Ele tem a opção de apagar o código de falha na central do carro, como um scanner profissional faz. E eu vou mostrar para vocês que depois ele vai apagar o código de falha mesmo. Então vamos lá no carro, primeiro eu vou conectar ele, mostrar como é que ele funciona, e depois vamos simular um erro, beleza? Então acompanha aí para ver que o negócio funciona mesmo. Ó, pessoal, no caso da EX35, a tomada de conexão está aqui, ó, embaixo do painel, tá vendo, ó, em cima aqui do pedal do freio, tá? Esse é o conector OBD2. Aí a gente pega aqui o scanner, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer com uma mão aqui, ó. Deixa eu alinhar aí, ó, tá vendo? Eu já encostei, opa, aqui ó, eu já encostei, ele já acendeu o LED, que pegou a alimentação do conector, aí ó, apertei bem, encaixou, né? Aí, depois a gente pega aqui o aplicativo, vamos ver se o Bluetooth aqui aí está acionado, vamos ver aqui. Isso, ó, ele já é, ele já está como dispositivo pairado, tá? Então agora vamos ligar a ignição do carro aqui e fazer a conexão, né? E ver a leitura dos parâmetros aí, para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Tá aí, então, pessoal, ó, liguei o carro, tá? Vou clicar aqui, esse é o aplicativo, tá? Como ele já está conectado no celular, tem até como você vê aqui, ó, o status do adaptador, né? Ó, aqui então ele está com o Bluetooth ativado, a ligação ao adaptador está conectada, e aqui ele informa se o scanner está ligado. Esse é o OK, então aqui não tem erro do adaptador. Então, está tudo certo a conexão. Agora a gente vem aqui em Real Time Information. Aqui ele vai informar os dados da injeção, tá? Ó, esses relógios aqui, pessoal, isso aqui tudo dá para personalizar, tá? Você pode colocar qualquer relógio que você quiser. Tem uma, eu não lembro mais, mas aqui acho que tem, ó, configurações, adicionar manômetro, tá? Daí, eu, como faz um tempo que eu não usava mais, isso aqui eu não lembro bem certo como é que faz, mas você vai, adiciona o manômetro, escolhe a informação, aí tem vários tipos de manômetro, ó. Tem que só informa o número, tem esse que fica tipo um relógio, tem esse que tem um ponteiro, então, de acordo com qual é o parâmetro que você achar melhor e ter um ponteiro, ou ter um número, ou ter assim, você pode escolher, tá? Então, aqui tem, por exemplo, ó, temperatura da água, 92 graus, ó. Então, a gente vai olhar lá no painel do carro, ó, a temperatura já está ali, onde ela sempre fica quando está na temperatura de trabalho, três barrinhas, tá? Aí aqui é a temperatura do ar, né? A gente está aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos hoje aí no dia 16 de maio, tá? E a temperatura ambiente está perto dos 20 graus, tá? Agora nós estamos no meio-dia, eu posso perder um pouco o parâmetro, mas a temperatura do ar aqui com certeza está próximo da realidade, tá? Ó, tensão da bateria, 14.2, aqui temperatura da admissão, ó, 40 graus, tá? Isso aqui é a temperatura do ar de entrada, e aqui a temperatura da admissão. Aqui é o RPM, né? 660, tá? Ó, tá lá, ó. Beleza? Isso aqui, throttle, eu acho que é o acelerador. É o corpo de borboleta, não o acelerador, porque o acelerador está em zero, porque eu não estou acelerando nada, está na lenta. É o corpo de borboleta que está em 11%, se eu não me engano, segurando o carro na lenta. Deixa eu acelerar aqui. Isso, isso mesmo. Isso, isso aí. Aqui é pressão barométrica, intake, PSI, né? Que é a pressão do coletor. Aqui tem a questão das sondas, né? Isso aqui é as temperaturas dos catalisadores, tá? E aqui é a leitura da sonda lâmbida, sonda 1 e sonda 2, né? Então, bem interessante, né? Aqui eu acho que ele dá... Não é a temperatura do catalisador, deve ser a temperatura de cada sonda, a pré e pós-catalizador, porque o carro não tem dois catalisadores, né? Então, aqui é o sinal da sonda 1, que ela está... Opa, aqui, ó. O sinal da sonda 1, que ela está antes do catalisador, que ela varia, e o sinal da sonda 2, que é pós-catalizador, que ela dá essa curva mais uniforme, né? O que mais? Isso aqui é questão de consumo, né? Média de consumo, que ele também calcula, mas ele tem que estar com o GPS ligado para ele saber, né? Calcular o teu trajeto também. Embora que ele pegue os dados de velocidade, né? Pelo próprio scanner, tá? Mas isso aqui eu não uso muito. O que mais? Aqui são outros parâmetros. Velocidade, mais um de temperatura da água, vácuo no coletor, ó. Se eu acelero, o vácuo cai. Isso mesmo, ó. Como está na lenta, a borboleta está fechada, o vácuo está alto. Agora eu vou acelerar fundo, e o vácuo vai quase em zero, tá vendo? Então é isso aí. Deixa eu virar para a próxima. Isso aqui são... Ah, isso aqui são testes que vai fazer, ó. Teste de aceleração de zero a sessenta milha, zero a cem quilômetros por hora, enfim. Aqui tem quadros que mostram todas as leituras que o scanner... Aqui é emissões, e aqui todas as leituras que o scanner faz, ó. Está vendo como tem bastante opção, ó? Olha só. Todos os dados que ele pega aqui do scanner, ó. Olha só como tem bastante coisa aí. Para quem estiver curioso, pode ir cuidando aqui cada parâmetro, o que está informando, né? Aqui está informando a F, ó. Se eu não me engano, esse aqui é gasolina, né? Claro que eu estou usando gasolina. A voltagem das sondas, sonda 1, sonda 2, dados de consumo, aceleração, refrigeração, tem bastante coisa, né? Aqui mais gráficos de sonda, né? Então vocês viram que os parâmetros ele informa, tá? Pessoal, isso aqui não é nada profissional, é uma coisa amadora, tá? Não acha que você vai ter uma oficina e vai conseguir trabalhar nos carros com isso aqui, né? Não é para isso. Isso aqui é para a gente que é dono do carro, amador, só conseguir ver alguns parâmetros e principalmente os códigos de falha, tá? Então agora, deixa eu tentar, eu vou, ó, o carro está ligado, tá? Eu vou deixar o, ou vou levar o scanner, vou deixar aqui por causa da conexão Bluetooth, tá? Mas eu vou deixar aqui, vamos lá. Vamos tentar fazer em tempo real aqui. Deixa eu desconectar um bico injetor, vamos ver se vai registrar alguma falha. Vou pegar aqui e tirar o bico injetor do cilindro 1. Aí, ó. O motor começou a falhar. O carro ainda não registrou código de falha, ainda não acendeu. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Códigos de falha. Vamos trocar aqui. Ó. Aqui já o carro ainda não acendeu a luz de injeção no painel, tá? Mas aqui já deu o código de varia, ó. É a P261. Cilindro 1. Injector circuit low, né? Então olha só, para tu ver que o negócio funciona, tá? Agora, deixa eu lá conectar o bico injetor novamente. Vamos lá. E aí, tá? Só ficou aqui a vedaçãozinha, ficou ali dentro do bico. Deixa eu só tentar conectar certo aqui. Aí. Já conectamos o bico de volta. Aí. Vamos voltar aqui. Código de falha. Ainda está registrado. Agora vamos pegar a vinha aqui. Código de falha. Limpar a variaz. Ok. Tá. Ó. Limpando códigos de falha. Terminado. Agora vamos voltar. Ó. Você está vendo que o carro continua ligado. E. Código de falha novamente. Pesquisar. Aqui a gente demora. Uns minutinhos. Tem que ir, Karen? Sim. O patrô tem que sair com o carro. Estou eu aqui fazendo o vídeo. Mas é tudo. Tudo em nome da ciência. Né? Mas está quase. É. Olha. Geralmente quando tem falha, ele acha rapidinho. E aqui. Está demorando. Geralmente ele vai. Demora aqui alguns segundos. E ele já informa. Que. Não tem mais falhas. Vamos lá. Aí ó. Não tem falhas geradas. Né? Cio. Então. O negócio funciona. Para ver as falhas. E apagar as falhas do. Do módulo. Agora deixa eu desligar o. O scanner aqui. Que a patrô tem que sair com o carro. E aí pessoal. Vocês viram como um scanner de 27 reais. Pode conectar no módulo de injeção. Ler vários parâmetros. Te dar os códigos de falha. E apagar os códigos de falha. Então. Cara. É uma coisa muito legal. Fácil. Né? Todo mundo aí tem um celular hoje em dia. Pode instalar o aplicativo. Compre o scannerzinho com 27 reais. E tem essa ferramenta para ajudar. Né? Para auxiliar no diagnóstico do carro. Em casa. Beleza? Lembrando né pessoal. Que tem que ser carro injeção eletrônica. Com tomada OBD2. Tá? Que é a grande maioria dos carros que eu sei. Após aí. 97. 99. Tá bom? Então. Se esse vídeo foi útil. Te ajudou. Galera. Dá o like aí. Não custa nada para você. E para a gente que está aqui no YouTube. Fazendo conteúdo. Falando sobre carro. Há muito tempo. Ajuda bastante que o YouTube sugere. Os vídeos aí. Para. Outras. Outras pessoas que somos. Que são como a gente né. Que gostam de carro antigo. De arrumar o carro em casa. Aí se ajuda. Se inscreve no canal. Lembra do Instagram do canal lá. Que é vitor.ugo.royer Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E o grupo lá no Facebook. Que é Grupo Canal Vitor Hugo. Lá você também pode. Entrar em contato. Botar foto do seu carro. Mais alguma dúvida. Alguma sugestão. De pauta. Pode deixar lá. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Beleza? Então. Grande abraço. Obrigado por assistir mais um vídeo. E até na próxima. Pessoal. Valeu. Grande abraço. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto